Chivinho, Chivinho, tô com um problema embaraçoso aqui na Baia da Souina com o Lêmio Piruchevo, o cão do Kirguistão. Está acontecendo uma coisa aqui que eu tenho até vergonha de comentar com vocês, mas como esse canal aqui é bastante franco, direto e transparente, eu vou deixar... escutem. Sussu está muito incomodada, Sussu está reclamando, Sussu está indignada, ó, por quê? Vamos investigar aqui no flagrante. Lêmio Piruchevo, o cão do Kirguistão, olha o que ele está querendo fazer aqui, Sussu. E Sussu está absurdamente incomodada com isso, olha lá, eu já não percebi coisas ali, vou ter que separar você, uma coisa dessas não pode acontecer aqui. A Sussu fica... Lêmio Piruchevo, o cão do Kirguistão. O que é isso? Olha a cara do lobo. Lobo, não no tempo de rua dele, ele viu uma absurdece acontecendo. Então, pessoal, não sei nem como descrever isso, mas vou ter que separar Lêmio Piruchevo, o cão do Kirguistão. Está fazendo essa coisa absurda com o Chuchuzila, olha lá, ó. Chuchuzila é castrada, Chuchuzila não está no Brasil, mas mesmo assim, macho tóxico, Lêmio Piruchevo, o cão do Kirguistão, me arranjando, mas esse é o problema. Vagabundo. Vagabundo sem vergonha. Eu entro aqui, a Chuchu pede socorro para mim. Ela pede socorro para mim. Onde já se viu um negócio desse? Todo esse tempo morando junto, o que que aconteceu de despertar essa volúpia, essa coisa insana pela Chuchuzila? Chivinha, bate no Lemos. Dá uma lição no Lemos. Então é isso, pessoal. Causos... Olha, causos insanos da chácara ninônica. Poloqueiro! Me dá uma luz aí, Poloqueiro. Me dá uma luz aí, Polquinha. O que que a gente pode fazer para resolver a situação?